De volta, turma! Com Uma Dose, Uma História. O assunto de hoje é, você que é casado, sei que tá namorando, você sabe. Pro homem, depois que ele casa ou que ele tá namorando, nunca mais, nunca mais você consegue completar uma refeição. Vou fritar um ovo, tu quer? Não, vou bater. Não quer mesmo? Não, não é ganho. Você quer? Ah, eu quero agora. Pode pegar? Pode. Obrigada. Hum, tá muito bom. Tá bom? Hum. Vamos lá, amor. Nada. É boa a minha, né? Tá bom. Opa. Isso, cara. O-ha! Acabou Acabou, 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 acabou Kiwi, tu gosta de Kiwi, não? Não, não gosto Não? Eu gosto muito, eu devo, não gosto, não, obrigada Que bom Você falou que não gostava de Kiwi Mas que tá bem bom É, mas que tá bom? Tá bem bom, obrigada É ou não é? Deixa nos comentários pra nós ver aí